oi está muito frio hoje, né? está demais essa neve é bem gostosa aproveita porque acho que só mais dura essa semana eu não podia deixar de vir aqui fazer os seus cuidados de inverno a gente sempre se encontra, né? a cada ano nessa ocasião então antes de mais nada eu estou vendo que os seus lábios estão ressecados eu tenho uma máscara de lábios bem legal então é assim que você abre olha que cheira tem essa pazinha que a gente vai tirar assim, isso quando aqui é uma máscara para seus lábios, olha você vai colocar assim olha os cachorros descendo a neve eles são tão lindos essa pelagem se mistura com a neve incrível como eles não sentem frio, né? olha, se você quiser eu vou deixar mais um aqui para você levar para casa por enquanto você deixa nos seus lábios deixa assim isso eu já vou tirar ele tem que deixar hidratando enquanto isso eu vou deixando aqui muito bom vamos tirar aqui deixa cheirosinho, né? é muito bom agora eu vou te servir um chá eu trouxe um xarope para sua garganta xarope 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 para sua garganta Uma caneca de cachorrinho. Um chá. Um chá. Eu vou deixar aqui na mesa, que tá bem quente, já já vai esfriar rapidinho. Você vai querer fazer a caminhada? Esse tempo vai ser uma caminhada bem difícil. Agora você vai passar esse hidratante. Já já vou te dar um xarope bem bacana pra você. Primeiro você aquece com o seu chá, isso. Um chá. Um chá. Um chá. Um chá. Um chá. Um chá. Vamos passar essa cera hidratante de lábios. Vem cá. Muito bem. Pode fazer assim, ó. Eu vou te colocar também, ó. Esse peeling, que ele é perfeito pra inverno. Porque a gente fica com a pele mais cega e menos exposição do sol. A gente fica mais cega, né? Então, isso aqui é um peeling químico que é pra passar em você e a gente tira depois. E aí Tem um cheirinho agradável, né? Então, vou colocar uma gotinha. Vem cá. Quando você espalha, espalha, espalha. Movimentos circulares. Movimentos circulares, circulares. Eu posso deixar até com você, pra você aplicar antes de você ir. Uhum. Deixa agindo por uns 3 minutinhos. Que vai ficar perfeito antes da gente fazer aqui a outra hidratação. Vamos ajeitar os nossos cabelos. Perfeito. 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 Para cobrir, para proteger da escamação da pele. Perfeito, aumenta para onde você passou, esse vermelho vai saindo, isso, muito bem. Se você quiser passar um pouquinho do blush, esse blush ele me lembra muito o inverno porque ele é muito fofo. Ele é muito rosinha, queimado assim na nossa pele, tipo como se a gente tivesse pego bastante frio. E aí ele é muito fofinho, ele fica tão natural. Então, vamos lá. Agora, eu vou te dar esse xarope. Esse xarope é para sua garganta, ele tem um gosto um pouco amargo. Mas, não é tão, tão, tão ruim, mas você não está acostumado, né? Mas, vai de uma vez, tá? Esse é um remédio caseiro aqui do Vale. Ele está acostumado quando chega esse tipo de inverno, sabe? Essa nevasca. E todo mundo acaba ficando bonitinho. Então, é engraçado ver quem não está acostumado. Faz isso aqui também no nariz para a gente fazer um tipo de potência. Vem cá. Muito bem. Esse vai ajudar a descongestionar em 5 minutos. Vibrador de cabeça. E também, esse aqui vai ajudar você com esses cuidados de inverno. Que é um olho essencial. É só colocar naquela vasilha de tomada que eu te dei ontem, sabe? Ó. Eu vou passar, é para você relaxar. Eu vou passar no seu pescoço. Pescoço, 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 pescoço. Ele tem um leve cheiro de menta. Ele é orgânico. E é uma das farmácias mais populares daqui do Vale. Que vende. Se me permite. Aqui no pescoço. Pescoço, 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 pescoço. Você pode passar aqui no punho também. Se você preferir. Eu vou te dar esse, porque eu já tenho dois. Eu uso muito, 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 muito. Esse aqui, vou deixar aqui para você levar. Hum. Olha só o que eu comprei na cidade. Gente, esse aqui é de fazer sobrancelha, é como se fosse uma tinta, olha, e com esse inverno eu não consigo fazer muita maquiagem, então eu acabo passando essa, parece uma tatuagem, sabe, tchucu 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 tchuc arrumar e hidratar não precisa do hidratante nem nada é um pouco geladinha e a gente já tá no gelo esse é o único brinho então vem aqui então vem aqui aqui vai ótimo ótimo Belecinha Vamos passar para o perfuminho de lavanda Essa lavanda é do lavandário E como está inverno, elas não estão aqui Por isso que é um perfume bem especial Porque a colheita Há muitas coisas bonitas para você conhecer E eu vou te levar para conhecer, não se preocupe Eu adorei te conhecer Você sempre vem aqui no vale a essa época do ano, né? Eu já te vi outras vezes Aliás, eu já cuidei de várias pessoas Cuidado de inverno a cada ano Tem uma pessoa que passa por aqui E precisa te ajudar para algo Bom, você quer mais chá? Vou colocar aqui Se precisar, minha casa é logo ali Naquele vale ali É Parece bem aconchegante E é aconchegante Tem lareira Tem marshmallow Tem pão de queijo Tem café Tem achiculatado É europeu Muita coisa bacana Amanhã você pode ir lá Eu convidei uns amigos E você pode conhecê-los Vai ser muito legal É sempre legal ver uma pessoa da cidade aqui Não se esqueça de se agasalhar bem Porque a nevasca vai dar uma piorada Vai piorar Sinto em lhe dizer Mas vai piorar Já está bem forte, aliás Bom Eu preciso ir Eu espero de coração Que eu tenha te ajudado Foi bom conhecer sua amizade Até a próxima Onze de beijo no seu coração Para aquecê-lo E até 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 Tchau 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 Tchau